O robô mandou um sinal aqui pra mim entrar, vou fazer essa entrada aqui com 300 reais, agora vocês vão ver aqui ó, olha minha banca lá, conta real tá, a gente sai aqui no 1.50, ganhei ó, botei 300 reais, ganhei 186 reais de lucro, minha banca subiu aqui e o robô tinha mandado aqui a conformação da entrada, a vela terminando aqui vocês vão ver o green descendo aqui, a estratégia do robô ou a gente sai no 1.5 ou busca até o 2x tá, pra vocês ver que ele manda Sinais também você pode alcançar as velas altas, olha lá o green ó, green aviator, green Olá, me chamo Caio e hoje eu quero colocar dinheiro no seu bolso através do aviator tá, se você assim como eu começou aí no aviator fazendo por conta própria, fez até um dinheirinho, perdeu, eu vou te falar aqui qual a melhor fórmula tá, pra você ter consistência e ganhar dinheiro todos os dias com o aviator Então já peço que você se inscreva aí no canal e deixa seu like porque esses vídeos dão trabalho tá gente, eu tenho que parar aqui meu dia pra dar essas dicas aqui pra vocês, são dicas de ouro, então já se inscreve aí, eu garanto com a sua inscrição e bora pro vídeo Bom, assim como vocês puderam ver, a gente precisa de uma padronização tá, o aviator é diferente de apostas esportivas tanto no virtual quanto nas apostas esportivas do futebol real O aviator é feito de algoritmos tá, precisa saber e entender o algoritmo do aviator, não existe nenhuma lógica, não existe nenhum gráfico onde você consegue acompanhar os padrões do aviator por conta própria Um ser humano normal não consegue acompanhar esse padrão, então eu fui atrás e descobri uma inteligência artificial, sim, uma inteligência artificial Só uma inteligência artificial consegue entender os padrões de um algoritmo, de um robô, então ele consegue saber a hora que o avião vai sair, a hora que o avião vai parar Os padrões, os momentos que o avião vai fazer isso, então eu descobri um grupo, uma sala de sinais que é feito por uma inteligência artificial Então, por conta disso, eles têm 95% de assertividade, é um grupo de sala de sinais onde tem 95% de assertividade, tá, então eles mandam ali 200 entradas todos os dias com uma assertividade de 95% Você não deve estar acreditando, né, você deve estar achando, pô, ele tá falando aí, é fácil falar Então, em vez de falar, eu vou mostrar mais uma vez o robô em ação e você vai ver como que é fácil operar através dele, até com o próprio celular Vou deixar passando aqui pra você Aí galera, o Green Aviator aqui, ó, ele tá indicando aqui pra mim que vai ter uma possível entrada, nesse momento ele tá analisando o mercado, tá, vamos aguardar ele aqui Ele analisar e mandar aqui a confirmação de entrada, pra vocês verem que tá na minha conta real ali, ó, 2.458 E eu vou fazer uma entrada aqui de 200 reais o robô Ele tá analisando, confirmou a entrada, vai ver a notificação aqui de confirmação Olha lá, ele vai analisar de novo, porque ele tem que identificar um padrão pra mandar uma assertividade boa pra nós, mandar um sinal bom, tá Então ele fica, ele fica aqui tipo ao vivo analisando aqui o que tá acontecendo no mercado Aí ele viu que tá bom, ele manda ali, entrada confirmada, a gente vai lá e faz a nossa entrada aqui, tá Então vamos aguardar ele, ao vivo, ó Olha lá, entrada confirmada, a gente já pode entrar nessa rodada aqui, ó, que o robô autorizou Vou botar 200, então, a gente vai buscar aqui, é, 1.50, tá Não é que o viãozinho bater 1.50, a gente saca aqui o nosso lucro Aí galera, ganhamos 100 aqui, ó, 106 reais Em poucos segundos, graças à indicação do robô aqui, ó Lá foi o Green, na sala E vocês vão ver que minha banca subiu, ó, conta real Ganhamos 100 aqui nessa operação E como que eu descobri isso, né? Eu quebrei muita cabeça, comecei a operar no Aviator por conta própria Comecei a perder muito dinheiro Assim como eu, você também deve ter ganho, deve ter perdido, deve ter tido algumas, alguns momentos de perca aí também Então, pra que isso não aconteça com você Eu vou deixar aqui na descrição o mesmo robô, o mesmo grupo de sinais que eu uso Que é o Green Aviator Eu vou deixar na descrição desse vídeo Pra que você possa fazer parte E vou deixar passando aqui também O que que vai chegar na sua casa aí O que que vai chegar no seu e-mail, na verdade, tá Porque normalmente quando a gente compra essa sala de sinais Chega um PDF Muito mal feito É muito difícil de entrar nos grupos pra receber os sinais É muito mal distribuído E esse Green Aviator é um curso completo Além de ter o grupo de sala de sinais Você tem um curso completo e vitalício Você não precisa ficar pagando mês a mês Ano a ano É vitalício, tá A partir do momento que você adquire Você tem sinais aí pra vida inteira Então vou deixar passando aqui na tela O que que vai chegar no seu e-mail A partir do momento que você efetuar a sua compra Dá uma olhada Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Green Aviator Meus parabéns por Você viu aí, né Super simples, super bonita É uma capa totalmente intuitiva É um curso totalmente intuitivo Bonito, muito bem feito Muito bem explicado Tem vários tipos de aula Aula de gestão Aula de como se cadastrar se você não sabe Aula de como operar E além do mais tem o grupo de sala de sinais Feito por uma inteligência artificial Ah, mas por que que tem que ser feito por uma inteligência artificial? Justamente porque o Aviator é um algoritmo Então precisa-se de um robô lendo esse algoritmo E quando ele troca o algoritmo A inteligência artificial pausa o grupo Para de mandar sinais Entende o novo sinal E volta a mandar sinais ali de novo no grupo Então vale muito a pena Tá, mostrei aqui pra vocês Operando o negócio, agindo ali Então vale muito a pena Só por isso eu já peço também que você se inscreva Deixa aí seu like Comenta o que que você achou desse vídeo Eu vou deixar também o meu WhatsApp Na descrição do vídeo Se você quiser tirar uma dúvida Vai ser um prazer te responder, tá bom? Então o Green Aviator ele só é vendido no site oficial Você não vai achar em outro lugar por aí Se você achar em outro lugar Com toda certeza é golpe Tem muita gente aplicando golpe aí na internet Coloando no cartão Enfim, fazendo barbares aí na internet Referente a vendas online Então eu vou deixar o site oficial do Green Aviator Esse que você viu aí O pessoal tendo assertividade Ele tem 95% de assertividade E mais de 200 sinais Eles mandam todos os dias Além de ter um curso super intuitivo Super simples de você acessar Super simples de você ter as aulas Tirar dúvidas também O suporte deles é maravilhoso Eu vou deixar na descrição do vídeo Para de dar cabeçada aí no Aviator Perder dinheiro Faça com assertividade Comece a ganhar dinheiro a partir de hoje Tá aqui na descrição do vídeo O link do site oficial do Green Aviator Até mais, valeu